17ª Cachoeira é aqui na Cachoeira do Lázaro em Pirinópolis A cachoeira é super bonita, a cascata vem lá de cima Continuando a contagem das cachoeiras, agora é a 17ª Que é a Cachoeira do Lázaro, que fica aqui em Pirinópolis É uma reserva de proteção permanente que tem a Cachoeira do Lázaro e a Cachoeira Santa Maria Então essa daqui, 17ª Cachoeira, Cachoeira do Lázaro Continuemos a contagem das cachoeiras E aí 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 Tchau, tchau.